Ah, professor, dá para fazer um TCC no final de semana? Quem nunca se perguntou sobre isso, né? Dá para fazer um TCC em sete dias? Dá para fazer um TCC em dois dias? Dá para fazer o TCC em um dia? Bom, vamos lá. Se você esperou até agora quatro anos de curso para começar a fazer o seu TCC, bom, o professor Fábio tem um recado para você. Então assiste esse vídeo até o final e desejo boa sorte. Dá para fazer o TCC em um final de semana, em dois dias, em três dias, né? É importante até ressaltar o que tradicionalmente seria um TCC. O TCC normalmente é um trabalho que a gente chama de processo. Você e seu professor ou você e seu orientador constroem esse trabalho lentamente. Então, se eu for olhar o mundo real, principalmente numa escola pública que você tem um orientador presente ou a universidade disponibiliza esse orientador para passar esse processo contigo, ele não vai aceitar mesmo que você faça um trabalho de um dia para o outro pronto, porque você não passou pelo processo de orientação. Ou seja, ele não pode colocar o nome dele porque ele não orientou aquele trabalho. Ele não é um mero avaliador. Ele faz parte. O nome dele está como orientador. quer dizer, ele leu, deu o aval que está ok o seu trabalho. Esse é um mundo bonito. É um mundo que acontecia antes. O mundo real, de verdade, o cenário, principalmente nas universidades particulares, são poucas aulas para o professor orientar esse TCC. E, normalmente, muitos alunos para um professor, e não vou nem entrar no mérito se ele é especialista ou não naquele tema. E aí, muitas vezes, ele tem poucos dias para orientar. Ele acabar aceitando mais o que o aluno entrega sem orientação. E, praticamente, ele só faz aquela revisão final, aquele tapa final para dar a nota. Ou, que só, ele só dá a nota. Então, de verdade, esse não é um trabalho de TCC convencional como ele deveria ser. Por isso eu falei, o mundo ideal e o mundo real. Dentro do mundo real, sim, eu consigo fazer em dois dias, um dia, cinco dias do TCC. Já tivemos experiências com alunos nossos fazendo algo parecido, mesmo entendendo que o cenário não é o ideal. E veio uma pergunta no meu WhatsApp. Eu falei, professor, terei esse final de semana livre e, terça-feira, tenho que entregar o meu TCC. Não fiz nada. Eu consigo entregar. E aí, eu mandei um áudio para ele, muito similar ao início meu, nesse vídeo. Falando qual é o estilo de universidade, como é a orientação do professor, se existe essa presença, essa relação com o processo de orientação. Segundo, mesmo que não haja, que você vai entregar o produto, meu, você não tem nenhuma leitura. Você precisa de leituras estratégicas. E aí, eu acabo puxando para o nosso trabalho, no meio do professor Ivan, a gente ensina como, estrategicamente, você fazer o seu TCC. E aí, você ganha tempo, porque você vai pontualmente nos pontos, mas você vai cirurgicamente nos pontos que você precisa realizar. E faz leituras mais diretivas, ou seja, você lê o que você precisa ler para colocar no papel. Basicamente, nessa lógica, o TCC sai mais rápido. Em um final de semana, se você trabalhar bastante, sim, e depende do estilo do seu TCC, já falei bastante no canal, o TCC, o formato da BNT, ele é mais repetitivo, ele tem mais informações durante o texto do TCC, isso faz com que ele seja mais trabalhoso. Um TCC em formato de artigo, ele acaba sendo mais simples, porque fica condensado todo aquele conteúdo, inclusive no número de páginas, ele acaba sendo menor. Mas sim consegue, se você tem estratégia, em um final de semana, montar seu TCC. Esse momento emergencial do TCC, porque com as perguntas que vieram no WhatsApp e no Instagram, falando, estou desesperado, dá para fazer em dois dias, o TCC, o que eu faço. Então, essa é a dica. Mas você tem que trabalhar com, dar toda a sua energia. Primeira coisa, assim, pega esse negócio aqui, desliga, desliga, e foca no que você tem que fazer. Vai cansar? Toma um copo d'água, come alguma coisa, volta, vai, volta, vai, volta, até você terminar, já que você tem dois dias. Vai ter que entrar de cabeça. Isso fazendo o trabalho com suas próprias mãos, mesmo que ele não saia, é perfeito. E, provavelmente, se ficou tudo assim para a última hora, você também tem que entender, enquanto um adulto universitário, em arcar com as consequências de ter deixado para a última hora também. Esse é um outro fator de discussão. Sejamos realistas com isso. Vamos lá.